E aí galera, tudo bem? Hoje vamos praticar armamento novamente. Vamos ver o que nós temos hoje. Oh, temos um B-29. B-29, 18 mil pés, 50 milhas náuticas, beleza, bora lá. Vamos ligar nossas defesas eletrônicas e vamos subir, né? Já que eles gostam de subir, nós vamos subir, não cedido. Vamos, vamos e vamos. 28 mil. O vídeo anterior, você viu o que que deu, né? Os dois otários indo pro chão. Vamos ver quem é que vai pro chão hoje. Bom, com certeza já sabe que eu tô aqui, né? Então, ligando o radar ou não ligando o radar, tanto faz. Então, vamos ligar o radar. Vamos lá, vamos lá. É... Uma distância de 40 milhas. Beleza. Armamento. Armamento. E aí, eu sei. Não, vamos esconder ele. Vamos ver onde ele tá. Overlord. Chevy, 1-1. Request picture. Request picture. Chevy, 1-1. Overlord. Bra. 3-1-7. 4-50. At. 35 mil. 35 mil. É, sim. Vou até dar uma olhada nesse cara. Pera aí. Chevy, 1-1. Overlord. Picture. Single group. At. Bullseye. 3-5-8. 4-40. At. 35.000. Ninguém aguenta uns caras desses, né? Fazer igual ele faz, né? Acelera. Vamos ver se dessa vez dá certo. Vamos ver se dessa vez dá certo. Vai, pega. Opa, pegou. Vamos aguardar ele autorizar o lançamento do armamento. Autorizado. Foi. Opa, pegou. Opa, pegou. Opa, pegou. Opa, pegou. Vou dar uma virada aqui. Volta aqui pai, eu vi Ah, mas calma Segura Segura Ah, meneca E-C-M E-C-S Ejetado 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 Nossa senhora Defunto É, mas dessa vez ele morreu É, é isso aí Vai se danar Pera aí, pera aí Ah, tá aqui Finalmente É, dessa vez eu derrubei ele É, fazer o que, né Vai eu aí Aproveitando a paisagem É isso aí, pessoal Da próxima vez melhora Fui E aí Obrigado.